Jair, o Jair está aqui com a fita vermelha nos punhos, fitas azuis para o Turcalhe, invicto o Turcalhe. Já voou nas pernas dele. Aí está em casa, né? Double leg. Aí, meu amigo, é terror e pânico, né? O Turcalhe que se cune porque a pressão aí, meu amigo, a pressão é forte, hein? Vai galgando ali as posições o Jailton. Devagarinho, vai se posicionando, indo para as costas. É o jogo do Jailton, é esse jogo pragmático, né? E que funciona, né, André? Então, um time que se ganha, não tem que mexer. Esquece. Eita, ferro, hein? Que isso, meu garoto? Segue controlando o Jailton. Tudo isso aí, somente um minuto de luta. Ó, imagino que passa pela cabeça do Turcalhe numa situação dessa, né? Imagino, né? O cara queria estar em casa, assistindo a Netflix. Ah, tá aí, ó, sendo amassado pelo Malhadinho. Lá vem ele. Jailton Malhadou-Medove. Botando pressão. Seguindo no controle. Pacientemente. Uma carimbada ali no rosto do Turcalhe. Aprendendo aquele bração esquerdo dele ali, o Jailton, ó. É um jogo muito justo, ó. Impressionante, ó. Tá entendendo nada. Nada. O que tá acontecendo. O que tá acontecendo? Segue no abafo aí, o Jailton. Segue no abafo aí, o Jailton. Cara, é um baile de grappling. Aulas. Aulas. Aulas de Jailton Malhadinho, né? Deu as costas de novo. Faz ali o mão com mão, Jailton. Coloca o gancho de perna direito. O Jailton não deixa o cara se mexer, né? É o russo-bayame. O Malhadinho. O Malhadinho. Tá entendendo nada ali o Turcalhe. Ó, segurou na grade, hein? Tô dando um totozinho pra derrubar novamente o Sué. Pra dar aquela respirada ali o Turcalhe. Novamente. Novamente de costas no chão. 100% de aproveitamento pro Jailton. Aí dá uma vaiada. A galera lá em Vegas, né? A galera gosta daquela coisa plástica, né? Isso aí é pra quem gosta de grappling, né? Um minuto e meio. É a arte do domínio, né? A arte do amasso aí do Jailton. Ó, domínio completo, total, né? Ó, montou, hein? Montou o Jailton. Tem tempo ainda, hein? Ih, rapaz! Ih, rapaz! Tá enrolado, hein? Já tá roncando o Sueco, hein? Já tá roncando o Turcalhe, hein? Tá todo amassado. Vem pro Katagatame. Vem, garoto. Vai, garoto. Dá teu show, Malhadinho. Dá teu show, meu garoto. Tá morrendo afogado no seco o Turcalhe. Aliviou o Malhadinho. 45 segundos. Tom ele ground and pound. O sistema é bruto. Deu o pescoço. Se não bater, vai dormir. Se não bater, vai dormir. Bateu. Já era. Já era. Jailton. Almeida. Malhadinho. Deus perdoa. Mas o jiu-jitsu não. Deus perdoe. Deus perdoe. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto.